Olá, meu respeitável público! Tudo bem com vocês? Eu sou o Juliano Bonfim e sejam bem-vindos a mais um espetáculo do Atores da Depressão aqui no YouTube. O vídeo de hoje vai pra você que é uma pessoa tímida, mas você sempre quis fazer teatro, fazer um curso de atuação, sempre quis ser ator, ser atriz, mas você tem uma timidez ali que você não se controla, o que você faz? Esse vídeo vai ser pra te dar algumas dicas de como você vence essa timidez e vale estudar aí um técnico de ator, formar cênicas e tudo mais. Antes do vídeo começar, aquelas diquinhas básicas, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um joinha, porque você sabe que isso ajuda e incentiva muito. E sem mais demoras, porque os três sinais já tocaram, vamos agora saber como vencer a timidez. Eu sempre recebo nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, se você não segue, segue lá, arroba Atores da Depressão, e eu sempre recebo dúvidas das pessoas, eu tenho muita vontade de estudar um curso de atuação, e eu tenho muita timidez. Eu recebo, gente, muitas, muitas, muitas dúvidas, ó. Quero fazer teatro, mas sou tímido. Como posso usar o teatro para vencer a timidez? Isso é muito legal também, porque ele pode ajudar muito a vencer a timidez. Meu sonho é fazer teatro, mas eu tenho muita vergonha do que eu faço. Enfim, gente, vamos lá. Você sonha em ser uma atora, em ser uma atriz, mas você é muito tímido, você sempre fica com muita vergonha de abrir a boca em público, fica com muita vergonha da reação das pessoas, o que as pessoas vão pensar de você. Isso pode complicar, né? Isso pode acabar com o seu grande sonho. Você vai se tornar uma pessoa frustrada, uma pessoa triste, por não estudar o que você quer, não trabalhar com o que você quer, por causa da timidez, que é uma coisa que a gente não controla, né? Pois bem, gente, tem jeitos, sim, de controlar. Se você não sabe, eu sou uma pessoa extremamente tímida. Se você me encontra na rua, se você fala Meu Deus, o Juliano do Atores, eu vou falar Oi, tudo bom. Sério, gente, eu sou muito tímido. Eu sou daquele que se eu estou no ônibus e ele não para para eu descer, eu não tenho coragem, eu tenho vergonha de gritar Vai descer, motorista! Eu tenho vergonha. Eu falo baixo, eu sou uma pessoa muito tímida. Mas na hora que eu tenho o que fazer, na hora que ligo uma câmera, na hora que tem que ir para a cena, tem que ir, gente. Você tem que ali incorporar a coisa, tem que embancar e ir. Mas o que pode parecer simples para algumas pessoas, pode ser muito complicado para outras. Então eu entendo que tem pessoas que tem realmente verdadeiro pânico de falar em público, de se mostrar, muito mais do que eu falei que sou aqui, né? Tem pessoas que entram em desespero mesmo, tem crises mesmo. Isso é muito sério, não é brincadeira, não é frescura. E eu entendo sim. Tem pessoas que são extremamente tímidas e não conseguem. Uma das coisas que eu aconselho muito a você fazer, primeiro de tudo, é terapia. Vai conversar com um psicólogo ou com uma psicóloga, vai tratar um pouco disso, vai tentar diminuir um pouco dessa ansiedade, dessa timidez. Porém, eu tenho noção também que não é todo mundo, né? Que consegue pagar um tratamento psicológico. E eu sei que teatro não é terapia, mas existem teatro, terapia e existem formas de você usar as técnicas teatrais para te ajudar psicologicamente. Então você quer fazer um curso técnico ou um artes cênicas aí na vida, mas você tem medo de começar e não dar conta por causa da timidez? Comece aí por baixo. Comece fazendo um curso livre ou procure um curso. Existem cursos específicos para você perder a timidez. Existem até cursos de teatro para não atores, que eles querem perder a timidez, querem aprender a falar em público. Então procura primeiro os cursos mais por baixo, os cursos mais livres, para você se soltar, para você começar a interagir com as pessoas. Porque é sério, você pode chegar muito tímido. Você chega na primeira aula, assim, uma concha fechada. Primeiro, professora, professora, eles não... ninguém vai te julgar. A gente sempre acha que está sendo muito julgado, mas as pessoas não vão julgar. As pessoas, elas têm experiências com esses tipos de alunos e eles respeitam muito. Então eles vão até onde você vai. Eles colocam você onde eles sabem que você chega. Então se você vai chegar tímido, a pessoa vai perceber e vai fazer você se soltar aos poucos. E é quase terapêutico mesmo. Quando você se toca, você está ali rodando, que na doida, ali no meio da galera. E você fala, meu Deus, eu fiz isso mesmo? Realmente, quando você vê, você se solta. Então, se coloque mais em risco. Se coloque mais nas situações que você tem que se expor. Vai fazer um curso, começa por baixo, como eu disse, faz um curso livre. Depois, quando você se sentir mais confiante, você vai fazer um técnico, vai fazer um profissionalizante, uma faculdade. Então começa ali, fazendo um curso onde você consegue se soltar. Começa a se impor mais. Não aceita também, se alguém começar a dar risadinha de você, não aceita. Já banca, fala o que foi. Já começa a incorporar os personagens aí. Já começa a colocar vários personagens, várias pessoas dentro de você. Que é isso que nós atores somos, né? Várias pessoas dentro de uma só. Começa aí, cada hora, a tirar um personagem. A hora que você precisar, usa ele. Banca, coloca uma pessoa poderosa aí, uma pessoa sem timidez nenhuma. Porque se você não se colocar em risco, se você não enfrentar os seus medos, você nunca vai conseguir derrotá-los. E mantenha a calma, mantenha a respiração. Se acalme, não fique perto de pessoas barulhentas. Respira, concentra. A concentração e respiração é uma base, assim, essencial para os atores, para as atrizes. Você precisa saber se acalmar, respirar. Nada de mal vai te acontecer, gente. Pelo contrário, o palco é um dos lugares mais seguros onde você pode estar. Então, se joga, banca, enfrenta. E eu tenho certeza que vai dar muito certo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se tem técnicas que você utiliza, escreve aqui para mim. Escreve também nas nossas redes sociais. Vamos bater um papo lá? Está tudo aqui para você. Instagram, Facebook, Twitter. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto também, que eu posso trazer ele de novo no próximo vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Dioniso. E Evoé. Atores vemos, costumes não sabemos, não é?